Você que gosta de assistir tour em lojas de sapatos, vem ver esse que eu fiz na Ana Capri do Shopping Paulista, onde eu mostro a coleção Outono Inverno e as peças assinadas pela parceria com a Virginia Fonseca. Sejam bem-vindas, eu sou a Vera Vencer. Chegando à loja, nós já visualizamos algumas fotos da Virginia Fonseca, utilizando algumas peças que ela está assinando. As peças são da coleção Inverno de 2024, que oferecem conforto e versatilidade. Junto com essas peças que estão espalhadas pela loja, nós encontramos também a coleção da Ana Capri. E na coleção, nós temos as papetes, sandálias rasteiras, porque aqui no Brasil, tem muitos lugares que praticamente a gente não tem inverno. Então, vocês podem observar que todas as lojas que eu estou mostrando, sempre tem a parte de sandálias, de rasteiras, e as papetes estão muito em alta. Papetes com strass, o metalizado também está muito em alta, o dourado e o prateado. Eu vi os dois praticamente iguais, não vi assim um mais que o outro, dourado e prateado, mas também eu vi algumas coleções em algumas lojas com tons assim mais envelhecidos. O marrom também aparece muito nas sandálias. As sapatilhas também estão muito em alta, como vocês estão vendo aí nos vídeos que eu estou trazendo de diversas lojas. A Ana Capri também tem os seus modelos específicos. Esse que vocês estão vendo aí é um modelinho com um bico mais fino, mas trazendo um saltinho diferente. As inspirações dos modelos da Mary Jane, por exemplo, nesse caso aí, é uma slim back, mas trazendo um modelinho da Mary Jane, né? Uma inspiração da Mary Jane, com um saltinho mais baixo. Olha essa tonalidade de caramelo, como está bem feminina esse modelo. Outro também só com uma tirinha, mas trazendo uma das tendências, que é o verniz, nesse tom de branco mesmo. Não é off-white, é branco no preto, com um saltinho também bem confortável, com preços bem acessíveis, como vocês estão acompanhando. Outro modelo de sapato que já vem sendo utilizado no verão e vai continuar é o slim back. Bem tradicional, modelinho mais afunilado na ponta, com um saltinho bem baixinho, nessas cores bem bonitas, né? Nesse caramelo, no areia, no preto. Também no animal print de onça, está bem bonito porque ele tem pelinho. Está bem bonito esse animal print da Ana Capri. E alguns modelos com aplicações, tanto no preto, como no prateado. Olha que feminina e delicada esse modelo prateado. E os modelos tradicionais, que não tem erro. Esse é o tênis que a Virginia está assinando, olha, inspiração no samba, né? Mas nesse metalizado aí, bem chamativo de dourado, que está bem bonito e jovial. Esse mocassim tratorado é emprateado, brilhante, com essa ferragem dourada. É da coleção da Virginia Fonseca, bem jovial, bem despojado. Aí nós já temos os modelos tradicionais, também no metalizado. O metalizado, poderosas, ele é um neutro, viu? É bem bacana, se você não quer comprar preto, branco, bege, pode investir num dourado que ele vai continuar inverno e depois no verão. Pode apostar que você não vai errar. Agora, você não quer apostar nos metalizados? Você também tem aí os tons neutros, que como eu já disse anteriormente, você não tem erro, combina com tudo, né? Dependendo aí do seu estilo, das cores do seu guarda-roupa. Aí também nós temos as mules, que deixam o pé mais fresquinho. A Anacapre também é conhecida por oferecer modelos que trazem bastante conforto, como é o caso desses slip-on, que você só coloca o pé. Eles são leves e são feitos em tecidos respiráveis. Também tem os tradicionais, com cadarço. Mocassim tratorado, nessa tonalidade bem areia. Muito bacana, porque ele é um neutro que você pode combinar com vários looks. Um pretinho básico, pra quem não quer branco. Esse é outro modelo de slip-on, muito, muito leve. Um pouco menos robusto do que aquele primeiro, mas, nossa, ele deve ser muito gostoso. Eu experimentei. E assim, pra você, no dia a dia, dependendo da atividade que você faz, é sensacional. Se você não gosta do modelo sem cadarço, tem modelo também com cadarço. Alguns outros modelos de tênis aqui, mais expostos, mas, principalmente, essa inspiração do samba, que tá muito bonito, viu? As poderosas que gostam, tá muito bonito. Desse lado da loja, tem as sapatilhas, que são uma marca da Anacapri. Esse modelo aí, parecendo uma tela C. Olha que linda essa. Beige com preto, tá saindo R$ 149,90. Esse modelo de sapatilha, ela é muito, muito confortável. Não machuca seus dedos, não machuca a parte de trás do pé. É muito bacana. Alguns modelos de bolsas. As bolsas estão saindo por volta de R$ 250,00, R$ 300,00, dependendo do modelo. Esse modelo de slipon, caramelo, esse preto, ele tá custando R$ 199,00. Essa bolsa vinho, tá saindo R$ 279,00. Não é couro. Alguns outros modelos de bolsas. Esses modelos de slipon furadinho, estão custando R$ 179,00. Essas sandálias aí, cruzadas, essas são de couro. Elas estão saindo R$ 99,00 nessas coloridas. Aí, essas que têm aplicações, ou que são metalizadas, aí elas são R$ 139,00, R$ 149,00. Dependendo do modelo. Aqui, um modelo de bolsa assinada pela Virginia. Nessa tonalidade marrom. E nessa branca. A marrom tá saindo R$ 319,00. E a branca, R$ 329,00. Esse é um outro estilo de bolsa da coleção da Virginia Fonseca. E aqui, mais uma inspiração, Mary Jane, em verniz preto. Olha, que graça e feminino. Poderosas, vocês comprariam algum desses modelos? Eu compraria o Slimback de Animal Print. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.